Baobá Resistência Baobá Em bueiro de África Baobá Em bueiro de África Baobá Resistência Baobá Resistência Baobá Em bueiro de África Baobá Em bueiro de África Baobá Quem é você que nem sei sua graça? Quem é você que queimou minha casa? Quem é você que imita o jeito de andar? Reproduz sem saber dizer Que não ouve e quer falar Quem é você? Um covarde me fez sentir E seu dor cinza me dizer Quem sou eu pra te perguntar? Pa, opa, resistência Pa, opa, resistência Pa, opa, em bueiro de África Pa, opa, em bueiro de África Quem é você que nem sei sua graça? Quem é você que queimou minha casa? Quem é você que imita o jeito de andar? Reproduz sem saber dizer Que não ouve e quer falar Quem é você? Um covarde me fez sentir E seu dor cinza me dizer Quem sou eu pra te perguntar? Meu fogo não me queimou Chama pro fogo lutar Só me moero de África Meu fogo não me queimou Chama pro fogo lutar Só me moero de África Pa, opa, existência Pa, opa, existência Pa, opa, em bueiro de África Pa, opa, em bueiro de África Quem é você que nem sei sua graça? Quem é você que queimou minha casa? Quem é você que imita o jeito de andar? Reproduz sem saber dizer Que não ouve e quer falar Quem é você que imita o jeito de andar? O covarde me fez sentir E seu dor cinza me dizer Quem sou eu pra te perguntar? Meu fogo não me queimou Chama pro fogo lutar Só me moero de África Meu fogo não me queimou Chama pro fogo lutar Só me moero de África Teu fogo não me queimou Chama pro fogo lutar Só me moero de África Teu fogo não me queimou Chama pro fogo lutar Só me moero de África Pa, opa Paz, 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 paz Obrigado.